De bike ou mobilete, tô mascando um chiclete Pagando uma de bacana entre os pivete De bike ou mobilete, tô mascando um chiclete Pagando uma de bacana entre os pivete Arrasante de mobilete, de idade é 17 Mas não usa nem capacete, não tem internet De plástico é a Juliette, recalcado se diverte Que sabe que nós não tem grana, de idade é 17 De bike ou mobilete, tô mascando um chiclete Pagando uma de bacana entre os pivete Arrasante de mobilete, de idade é 17 Mas não usa nem capacete, não tem internet De bike ou mobilete, tô mascando um chiclete Pagando uma de bacana entre os pivete De bike ou mobilete, tô mascando um chiclete Pagando uma de bacana entre os pivete De bike ou mobilete, tô mascando um chiclete Pagando uma de bacana entre os pivete De bike ou mobilete, tô mascando um chiclete Pagando uma de bacana entre os pivete Arrasante de mobilete, de idade é 17 Mas não usa nem capacete, não tem internet De plástico é a Juliette, recalcado se diverte Que sabe que nós não tem grana, de idade é 17 De bike ou mobilete, tô mascando um chiclete Pagando uma de bacana entre os pivete Arrasante de mobilete, de idade é 17 Mas não usa nem capacete, não tem internet De bike ou mobilete, tô mascando um chiclete Pagando uma de bacana entre os pivete De bike ou mobilete, tô mascando um chiclete Pagando uma de bacana entre os pivete Tchau, 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 tchau